Jogos para PS4, Xbox One e Nintendo Switch é na SNGames, usando o cupom HADISPRAY você ganha ainda mais 5% de desconto, links na descrição. Fala pessoal, beleza? Eu sou o Radicast, estamos com mais um vídeo, estamos para um vídeo de listas aqui, e hoje um assunto um tanto controversos. Games que estão começando a morrer, que estão morrendo ou estão próximos aí, de basicamente morrer. Claro que esses jogos em questão aqui dessa lista não tecnicamente são jogos que vão acabar, mas são jogos que perderam muito público e hoje acabam ficando semi vazios em alguns casos, em outros eles estão aos poucos se esvaziando cada vez mais. Então vamos falar desses games aqui em questão. Lembrando que o vídeo não é para hatear nenhum tipo de jogo, e nem quer dizer que porque jogo X está morrendo, que esse jogo em questão é um jogo ruim. Que fique bem claro aqui, ok? Inclusive jogos aqui dessa lista são jogos que eu jogo e gosto bastante, mas que infelizmente estão, ou por às vezes alguma decisão da empresa, ou por algum raio de motivo, concorrência, etc. Estão perdendo um pouco o mercado, estão morrendo aos poucos. Então vamos falar desses games aqui em questão, deixa o seu like, se quiser comentar aqui algum jogo que você joga e está começando a ficar ruim, morrer, etc. Deixe aqui nos comentários para eu poder saber. Vambora, deixa o seu like e vamos. O primeiro aqui a abrir a nossa lista é o Destiny 2. Esse game aí, ele inclusive ficou de graça em novembro. Muita gente especula que é pelo fato de que é para muita gente ter pego o jogo e aumentar um pouco a base de player, visto que o game começou a cair, e muito, em número de jogadores. Ainda tem muito jogador, pelo que eu vi, vou deixar a matéria na descrição, mas parece que o Destiny tinha mais ou menos 8 milhões de players que eram ativos no game, e hoje conta com menos de 1 milhão, coisa de 600 mil players simultâneos, às vezes até menos. De acordo com algumas fontes. Sim, é um jogo que vendeu pra caramba, mas que infelizmente começou a decair, e por isso a Activision lá. A Blizzard fez isso de colocar o game de graça, foi no Playstation de graça, depois ficou para o computador de graça, se eu não me engano foi só para o computador. E acabou que isso daí, para poder aumentar um pouco a base de jogadores, o que é triste né, infelizmente é um jogo que requer muito grind, muito farm, e muita gente fala que é um tipo de jogo caça-níquel né, para você fazer compras aí, microtransações. Eu não sou muito fã de Destiny, não conheço a fundo o game, então quem é mais especialista quiser deixar aí nos comentários o motivo que pode estar decaindo o game, pode dizer aí. Segundo aqui na lista temos o Player No Battlegrounds, sim, cara, Player No Battlegrounds era um game que era muito jogado, porém, todo rei uma hora cai. E o novo rei hoje dos Battle Royales né, é o Fortnite, que hoje compete agora com Apex, e lá se sabe quem vai ser o próximo rei e se vai continuar sendo assim. Concorrência é muito bom para os jogos se melhorarem cada vez, se renovarem mais. E infelizmente o Player No Battlegrounds começou a perder muito público, primeiro que o Fortnite era gratuito, muita gente migrou para o Fortnite, e acabou que por causa de amigos, etc, fica no Fortnite. E o Player No Battlegrounds era um jogo que tinha mais de um milhão de players ativos, jogando simultaneamente, cada vez cai mais desde o ano passado. Hoje é em média aí de 400 mil players jogando, cada vez está mais em queda os números do Player No Battlegrounds, infelizmente. Mas é assim que rola a indústria, e já pensou que por causa disso um dia o Player No Battlegrounds fique de graça? Eu não duvido. Eu joguei Need for Speed quando era bem jovem, e eu confesso que eu não acompanhei, visto que eu não sou um grande fã de jogos de corrida, os jogos mais recentes lançados em Need for Speed. Mas parece que foram jogos bem medianos, o que fez a franquia meio que começar a morrer, e hoje ela é basicamente uma franquia que quase não faz mais sucesso, não faz mais barulho com lançamentos novos. Então ela meio que já está morta, né? E isso deve ser o fato, creio eu, que também é uma competição estilo Player No Battlegrounds, no caso com Forza. Hoje é quase impossível competir com Forza, é um jogo muito completo de corrida, é um jogo excelente, e isso aí desbancou o Need for Speed, que foi acho que um dos jogos underground mais jogados ali na época dele. E o Forza veio e desbancou esse rei dos jogos de corrida aí. Então essa franquia de Need for Speed cada vez vai morrendo, e os jogos ali, pelo menos quando eu acompanhava os lançamentos de Need for Speed, geralmente eles eram jogos bem fracos ou medianos. Um jogo um tanto controverso nessa lista aqui é o Overwatch. E sim, eu particularmente gosto muito do Overwatch, eu jogo até hoje, às vezes eu pego e jogo bastante, às vezes eu jogo casualmente, é de época, eu vou e volto. Mas o fato é que, por eu ter acompanhado o Overwatch basicamente quase do seu lançamento, eu pude ver o quão o servidor tá mais vazio, sabe? Quando eu comecei a jogar o Overwatch, o tempo de espera inclusive, de encontrar partidas, era uma coisa muito rápida. Você encontrava jogadores muito fácil. Hoje é papo de demorar 3, 4 minutos, quando você tá com o time completo, ou até mais, pra encontrar uma partida, um matchmaking ali pra você poder jogar. E se você começa, vê mais ou menos que o servidor está possivelmente vazio. Fora o fato de que eu encontro diversas e diversas vezes jogadores ali que eu já joguei contra. Então tem jogadores que ficam conhecidos ali, junto no seu grupo, porque você joga com ele várias vezes direto. Porque o jogo simplesmente tá vazio. Eu acredito que o motivo é que o Overwatch, ele não tenta se inovar tanto. É um pouco complicado, né, falar dessa inovação, mas eles demoram muito pra lançar updates novos. Os eventos basicamente se repetem, de certa forma, bastante. Eu acho que eu não vi mais evento novo faz muito tempo. E a única coisa diferente que eles lançam, até que relativamente bastante, são skins. Mas heróis e mapas são coisas muito demoradas a serem lançados. E acaba que a galera que tinha um hype muito grande com Overwatch, hoje já não joga mais e o servidor acaba ficando vazio. Existem futuras projeções aí falando que, possivelmente, o Overwatch se torne um game gratuito. Mas isso aí, só o futuro gerar. E claro, se tornando gratuito, o server com certeza teria muita gente jogando. Um exemplo de um jogo que sobe muito rápido na popularidade e cai num abismo tão rápido quanto subiu é Sexta-feira 13. Esse game foi meio que bombástico na internet. Você via muita gente jogando isso, fazendo live. E, consequentemente, muita gente comprando e jogando este game. Só que hoje, infelizmente, quem tá jogando quase mais Sexta-feira 13. Pra um jogo que ficava com um pico em média de 16 a 17 mil pessoas ativas jogando. Hoje, o máximo de jogadores que você encontra ali são 700 players jogando. E cada vez está caindo mais. Exceto em épocas aí que entra promoções drásticas que aumenta isso aí e depois volta a cair novamente. O jogo cada vez vai perdendo mais o número de jogadores. E cada vez ficando mais morto. É um jogo que tem uma proposta divertida. Mas eu não sei se eles lançam modos de jogos diferentes. Eu só joguei aquele modo clássico lá do Jason. E talvez eles precisassem se reinventar, lançar fases, mapas novos. Eu não sei se eles fazem isso. Porque eu não sou um jogador assíduo. Mas foi um jogo que é divertido. Mas com o tempo pode ficar enjoativo. E pode ser esse o motivo que tá tendo essa queda. Ou simplesmente foi aquele fogo de palha. Aqui na Ligia temos um MMORPG. E em questão é o Terra Online. Eu joguei esse jogo anos e anos atrás. É um jogo divertido. É um jogo bonito graficamente. E particularmente sim. Eu gostava muito de jogar Terra. Eu passei alguns meses jogando. Só que parece que o servidor cada vez está caindo mais também. Ele tinha pico pelo menos ali pela Steam de mais de 20 mil jogadores jogando. Hoje não atinge nem 2 mil pessoas jogando no máximo diário. O que é bem triste para o servidor cair tanto assim. Eu como não jogo mais há alguns anos. Eu fui pesquisar um pouquinho sobre o porquê que isso pode estar acontecendo. E parece que o motivo sim é por causa da desenvolvedora do game. Da publisher. Que simplesmente parece que está meio que deixando o game de lado. Muita gente reclama de problemas no jogo. Como bugs e também um pouco pay to win. E essas coisas não são consertadas. E parece que a empresa cada vez toma mais medidas gananciosas para o game. E assim cada vez o número de jogadores está decaindo mais e mais. É possível que nos próximos anos aí. Talvez a gente possa até ver alguns servidores sendo fechados. Que eu não duvido. Um MMO muito bom. E que eu queria ver se ergue novamente. E por último que dali já nós temos também um MMO que é o Mulegents. Esse game aí fez um pouco de barulho entre aspas. Quando foi lançado. Porque era como se fosse uma renovação do tão amado MMO. Quem não jogou MMO online aí na sua adolescência. Já deve ter pelo menos ouvido falar. Sim foi um dos jogos que eu mais joguei. Eu gostava muito desse jogo. E com o Mulegents eu fui doidinho lá. Para jogar o game. Porém com o descuido da empresa aí. Em tomar conta dos bots dentro do game. A economia do game ficou muito zoada. Tinha muita gente que ficava deixando o bot ligado. Farmando ouro. E assim né. O ouro ficou lá em cima. A economia ficou zoada. Os produtos ficaram totalmente desvalorizados. E foi aí que o jogo começou a cair. Primeiro que o jogo já era bastante pay to win também. E com isso arruinando a economia. Teve até boatos. Eu não sei se chegou a rolar. Porque eu saí antes do jogo. Que o game ia ser totalmente resetado. Ou seja. Tudo o seu progresso seria deletado. E o game começaria do zero ali. Para poder reajustar a economia. E banir né. O pessoal que jogava com o bot. Eu não sei se isso aconteceu ou não. Mas o Moon Legend basicamente. Quase não tem mais ninguém jogando. Ele lançou aí com o número de pessoas jogando simultaneamente. 6 mil pessoas online no game. Hoje não chega nem a 500 pessoas. Com média aí né. Isso no pico. Com média de 200 e poucas pessoas jogando aí durante o dia. Que infelizmente muita gente viu. Que o servidor não liga tanto para os jogadores. Só pensa no money. No pay to win. E não corrija ali. A galera que fica farmando gold via bot. E temos a menção rosa do League of Legends. Ele está aqui na menção rosa. Porque é um jogo que não temos números exatos. Para ter confirmação aí. De que é um jogo que está morrendo. Porém é um jogo que aponta muitos indícios. Que está perdendo parte ali da sua player base. Isso deve ser o fato de algumas coisas que a Riot. Que é a produtora do game. Fez ano passado. Colocava vários produtores de conteúdos ali. Que nem jogava League of Legends. Para falar do jogo. Para tentar trazer a gente nova para o game. Isso apontou um pouco de certo desespero. Talvez por parte da empresa. Muita gente fala que algum dos motivos ali. De também ter perdido a player base. Foi algumas mudanças que teve dentro do game. E particularmente eu deixei na menção rosa. Porque não é um game que literalmente está caindo bastante no abismo. Igual os games aqui dessa lista. E também porque a gente não tem os números exatos. Os números foram dados até 2017. 2018 e 2019. A empresa parou de fornecer esses números. Muita gente fala que também isso pode ser porque está caindo. Então a menção rosa é por esse motivo. Que coisas apontam que o jogo pode estar cada vez perdendo mais jogadores aí. Devido até sucessos novos aí como Fortnite. E mesmo isso que é minha lista. Deixa aqui nos comentários se tem algum game. Que eu não falei que você acha que também está morrendo. Ou está ficando bem vazio. Deixa seu like aí para apoiar o vídeo. Muito obrigado pela atenção de vocês. Até o próximo vídeo. E fui.